Música E fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, moçada, a mais um vídeo aqui do canal E hoje aqui é o The Farm Simulator 22, rigorizada, quero pedir desculpa aqui, ó Já dei início aqui do episódio pra vocês, episódio de ontem, né? O último episódio da nossa série foi uma porcaria O episódio em si ficou bom, rigorizada A gente finalizou lá o plantiozão do trigo e tudo mais Mas o que acontece? Eu aumentei ali o FPS, galera, beleza? Pra a imagem do jogo ficar mais bonita aí pra vocês assistirem Mas o que acontece? O PC não aguenta, rigorizada O PC tá, assim ó, esguelado Então ele não consegue deixar a qualidade dos vídeos melhor pra vocês, tá, rigorizada? Então, o que que acontece, rigorizada? Acontece que ficou travando, tá? E a gente também colocou o curral aí dos animais Colocamos o mixer aí e tudo mais pra trabalhar com as mimosas a partir de agora, tá, rigorizada? Então, era isso que a gente fez no episódio de ontem Eu deixei postado o vídeo aí no canal igual Não quis excluir e tudo mais Porque não tinha necessidade, né? Bom, mas episódio de hoje, rigorizada É claro, já chega deixando o like Já se inscreve aí no canal Caso você não seja inscrito E hoje vamos fazer a colheita do nosso feijão, rigorizada Beleza? Então, é claro Vamos lá, deixa eu desengatar isso aqui, o cardan, né? E tudo mais Vamos engatar nossa plataforminha de soja Lembrando que estamos jogando no teclado, tá, rigorizada? Então, a bicão acho que ela ficou meio sem cor, né? Meia sem vida, né, rigorizada? Flores em vida Colhidas No jardim da mão Bom, é muito cantor, seria, né, rigorizada? Você tá doido? Bom, deixa eu descer aqui a plataforma pra engatar o cardan Senão eu não consigo Aí Beleza Vamos que vamos então, rigorizada Vamos sentar o galeto na colheita E bora lá, hein? Vamos que tem bastante coisa pra colher, moçada É, bastante é um modo meio Meio ruim de se dizer, né? Porque não tem muita coisa pra colher, não Então, vamos lá, rigorizada Aí Beleza E vamos sentar o galeto na colheita, rigorizada Colheitinha do feijão aí Bonitona E tudo mais E bora lá, rigorizada Bora colher aqui Tudo mais Vamos ver se vai render bastante também, né, gurizada? Eu tenho que começar a ser mais caprichoso, ó Limpar ali a questão do Do mapa Antes de começar a colheita nova, né? Senão Ficar meio ruim, né, gurizada? E galera, lembrando Outra coisa, né? Estamos fazendo bastante live, beleza? Pra vocês lá na roxinha, moçada Quem não tá acompanhando Segue nós lá na roxinha Link na descrição Vai lá, segue Porque tem muita live boa lá pra vocês Tranquilo? E é claro Já se inscreve no canal aqui também Caso você não seja inscrito Beleza? Vocês lembram daquela série A série O Fazendeiro? Bom, a série O Fazendeiro Volta amanhã, gurizada Amanhã tem a série O Fazendeiro Pra vocês, beleza? Então Acompanhe que amanhã tem a série O Fazendeiro Beleza, gurizada? E começando no mapa novo lá Mapinha show de bola Que tá no Mod Hub aí E eu quero saber se vocês já vão adivinhar qual é Comenta qual mapa que você acha que é, hein? A gente vai fazer a nossa série lá e tudo mais Pra gente Começar a nossa série O Fazendeiro E a série O Fazendeiro, gurizada Eita, não Que você era na minha coluna A série O Fazendeiro é uma série muito top, né? A gente tá aí Já era pra ter gravado, gurizada Já era pra ter Criado vergonha na minha cara E Ter postado mais vezes pra vocês aí, né? E tudo mais E tudo mais Olha aí, ó a gurizada 30% já da colheita aí Do No caso do granelheiro Da colheira cheio Espero que hoje o vídeo esteja de boas pra vocês Não esteja travando, né? Não esteja dando aquela lagada Aquela lagadinha, né? Padrão, né? Que vocês sabem que tem a lagadinha E tudo mais Espero que Não esteja acontecendo isso Na live No episódio de hoje, tá, gurizada? Porque vocês sabem, né? É ruim demais Quando fica largando essa bodega E eu não gosto de assistir Quando vídeos de outros youtubers ficam largando E eu sei que vocês também não vão gostar de assistir o meu Se estiver largando Olha o webcam, gurizada Parece um pouco sem vida Porque, ó Olha o que está sem vida Aqui, ó Pera aí O que está sem vida É isso aqui, gurizada É o meu grêmio, tá? O meu grêmio Está uma porcaria Não ri Tá? Não ri Porque o meu grêmio Gurizada Meu Deus do céu Ultimamente Ultimamente O nosso grêmio Gurizada Quem é gremista Vai entender, né? Hoje estou gravando aqui pra vocês Na quarta Na quinta E o grêmio jogou ontem Quarta-feira Contra o Atlético Mineiro E perdeu, né? Parabéns aí Você, torcedor do Atlético Deu o shared Pro lado de vocês Pro nosso lado Deu tudo Tudo errado Ai, ai, ai É brincadeiras à parte Gurizada Gurizada Estava pensando Hashtag bruta Hoje Por quê? Em homenagem A nossa massa Então Hashtag bruta Gurizada Quem deixar hashtag Vai ganhar um coração Tá? Então Hoje Eu vou me cobrar Bastante E vou Responder Todos vocês Inscritos Que comentarem Hashtag bruta Aí Nos comentários Beleza, gurizada? Então Já comenta aí Caiu um Pelinho Dos meus cílios No meu olho Gurizada Bem drento Dos olhos Os olhos Parecendo que tá Uma Uma tocha Gurizada Dormi meio pouco Essa noite Só aí Gurizada Plataforminha É boa, né? Nossa GTS Draper 30 pés De pura emoção Não ficou falha Não ficou Mas, querido Tá de brincadeira Gurizada Gurizada Não vai ser Um granelheiro Aqui não É Essa safra Pra sacar o cara Gurizada Não vai ter muito Que fazer Combrar uma calcariadeira Melhor E vamos ter que passar Porque, rapaz Que trem louco Gurizada Não Não rendeu nada Aqui a colheita E lembrando A gente vai plantar milho Tá, gurizada Aqui Porque a gente precisa Fazer silagem Agora, né? Pra alimentar As nossas Queridas Mimosas As queridas Vaquinhas Beleza? Então Vamos ter que Fazer Isso aí Beleza? O granelheiro Tá cheio Já De vento Só se for De vento Porque De Feijão Que seria O ideal, né? Pra A gente Ter um rendimento Top Nada, né? Gurizada Você tá maluco? Eu tô ficando indignado Já com essa fazenda Nossa aqui Meu pai amado Gurizada É Estado Decadente A nossa lavoura Tá nesse estado Decadente Gurizada De questão de Rendimento Das coisas Pelo amor de Deus Moçada Tem condições Não Tem condições não Mas eu ainda Acho que é a falta De calcário Mesmo, tá Claro Acho que a falta De calcário É o que Mais tá Prejudicando A nossa lavoura Por causa Que Eu tava Dando uma Olhada Aqui Tá bem Abaixo O nitrogênio Também tá Bem baixo E também Aqui O pH O certo É a gente Encomendar As análises De solos Nova Aí Agora A gente Passa O calcário O pH Sobe Para as alturas A gente Planta milho Nas duas Lavouras Aí a gente Sobe o nitrogênio Também Subindo o nitrogênio Vai fazer com que O solo Venha a produzir Um pouco mais Aí E tal Os gurizada 86% Já do granelheiro Cheio Eita Não É uma lagadinha Sempre dá Assim é normal Gurizada do céu Não Comenta o que Que você inscrito Tá achando Desse rendimento Uma porcaria Uma bodega Vamos Se sinceros Um com o outro Gurizada Outra coisa Da webcam Eu não ativei Os efeitos Que tem na webcam Ali e tal Então Eu não ativei A luzinha Que tem Atrás da webcam Também Então Por isso Que eu estou Meio Apagado Parece Na webcam Tá Passar Ixi Noventa e Noventa e 97% do granelheiro cheio já, gurizada. 98. Quer ver? Vai chegar ali na verada 99, quer ver? Olha só. Bom, vou descarregar lá já, gurizada. Deixa eu ir aqui. Trazer o caminhão mais aqui perto. A gente já descarrega. É, mas ainda eu acho que tá rendendo mais ou menos meio que no padrão, galera. Tava vendo uma gurizada falar pra gente comprar uma Scania, né? Uma Scania antiga. Ou Scania nova, que eu vi também nos comentários de uma gurizada. Temos que ver na verdade, né, gurizada? Temos... Trocar o acelinho. É, um pouco o Kakebate mesmo. Aí, beleza, gurizada. Carrega aqui. O Pong ia dar 50% do granelheiro cheio já, gurizada. Um granelheiro, né? Isso que é, bucha. Vai duas passadas já, gurizada. Já acabamos daí, aí, a colheita, né? Do nosso feijão aí, ó. Começamos no episódio de hoje. Vai dar tempo de terminar e tudo mais. E, galera, outra coisa. Eu queria saber pra... Ó, pra quem assistiu o vídeo aqui, ó. Onde eu devo colocar o silo pra gente fazer a silagem, tá? Então, comenta aí aonde você acha que eu devo colocar o silo pra gente fazer a silagem, beleza? Então, não se esquece de comentar sobre isso caso você tenha assistido até aqui o episódio, beleza? E também eu vou lembrar vocês aí no próximo episódio. Erguei a bit-bit. Isso aí, gurizada. Já vamos fechar isso aqui, mas... Esta colheita, galera. E a colheita dele é meia louca, né, gurizada? Bom, galera, deu praticamente 12 mil litros aí de... De feijão, beleza? E queria saber de vocês, inscritos, o que vocês acharam aí da produção bem abaixo do esperado, né? Bom, mas, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Espero que não tenha ficado largando o vídeo pra vocês também. Se não ficou, melhor ainda. E, é claro, gurizada, espero vocês amanhã pra mais episódios da nossa série. Fechou, gurizada? Então, forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. É nóis. Valeu. Falou, gurizada. E aí sekalão